Eu fico aqui imaginando, tá, pessoal? Como é que o árbitro não marca aquele pênalti no jogo Grêmio e Corinthians aí há dois dias atrás? Como é que não marca aquele pênalti, cara? E o mais interessante, como é que o VAR não chama para o juiz de campo revisar o lance, bicho? Quem foi beneficiado com a não marcação do pênalti? Corinthians, né? Corinthians! Quando não é Corinthians, é Flamengo. Quando não é Flamengo, é Corinthians. E não adianta vir me cornetar aqui não, tá? Desde a década de 80, que o Flamengo já foi muito beneficiado do futebol brasileiro. E depois dos anos 90 para cá, que foi quando o Corinthians começou a ganhar alguma coisa, o Corinthians também, né? Ou vocês acham que o esporte nunca foi muito prejudicado jogando lá em São Paulo contra o Corinthians? O jogo que aconteceu há dois dias atrás entre Grêmio e Corinthians era um jogo de campeonato, um jogo de meio de tabela de campeonato brasileiro. Acho que foi 4x4, né? 3x3, 4x4, não lembro. Mas aquele pênalti, já no finalzinho do jogo, poderia dar a vitória ao Grêmio. E o Corinthians perderia mais um jogo. Aí, porra, isso coloca coisas nas nossas cabeças, torcedores, do tipo, estão ajudando o Corinthians a não cair? Porque o Santos já está indo ladeira abaixo, né? O Santos é um time que muito possivelmente vai cair. Já pensou se cair Santos e Corinthians? Já pensou? Já pensou Santos e Corinthians, os dois, na segunda divisão? Porque um, a gente ainda tolera, né? Ano passado, a segunda divisão tinha esporte, Bahia, tinha Cruzeiro, tinha Grêmio e tinha... Qual era? Cruzeiro, Grêmio, Bahia, Esporte. Cara, tinha outro, não? Cruzeiro. Cruzeiro foi campeão. Grêmio. Vasco. E o Vasco? Ok. Era o time, o Grêmio do Rio Grande do Sul, o Cruzeiro de Minas, o Vasco do Rio, o Bahia da Bahia, o Esporte e Recife. Ok. Times grandes, de estados diferentes. Agora, já pensou se esse ano cai o Santos e o Corinthians? Ô gente, desculpa, o Corinthians foi muito beneficiado com a não marcação desse pênalti. Aí sabe o que é que acontece? A CBF, no outro dia, suspende ou manda pra reciclagem, o Raikio parta, o VAR, toda a equipe do VAR, não é? O pessoal, não sei, o árbitro de campo, não sei, mas o VAR foi todo suspenso. Foi tudo suspenso. Vamos pegar um gancho aí, sei lá, vamos pra uma reciclagem, não sei. Mas o jogo já aconteceu, o Corinthians já empatou, foi beneficiado com a não marcação de um pênalti. E aí, galera, por que esse vídeo aqui é do Fortaleza? Porque o Fortaleza vai jogar com o São Paulo, um time paulista, e a semifinal da Copa Sul-Americana é contra o Corinthians, né? Será que não vão ajudar o Corinthians contra o Fortaleza? Porque aqui pra nós, o Fortaleza é mais time que o Corinthians, tá? Vamos falar sobre isso neste vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. O Fortaleza viajou com 24 jogadores para o duelo contra o São Paulo pela Série A. A boa notícia para o torcedor é que Marinho e Lucero, que sentiram dores no último compromisso contra o Corinthians e deixaram o campo mais cedo, treinaram normalmente nos últimos dias e embarcaram. A lista dos jogadores relacionados é o seguinte, né? É goleiro, João Ricardo, Kozlinski e Fernando Miguel. Laterais, Tinga, Dudu, Bruno Pacheco e Escobar. Zagueiros, Tite, Tobias, Brites e Benevenuto. Meio-campistas, Lucas Sacha, Caio Alexandre, Pedro Augusto, Zé Welleson, Lucas Crispim, Pochettino e Pikachu. E atacantes, Guilherme, Marinho, Lucero, Silvio Romero e Thiago Galhardo, além do Machuca. O Fortaleza joga hoje às 21h30 contra a equipe do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro no Morumbi, não é? Na próxima semana, dia 26, Corinthians e Fortaleza, 21h30, fazem o primeiro jogo da semifinal da Copa Sul-Americana. Vai pegar fogo aí a Neuquímica Arena, tá? E depois, no dia 30, no outro fim de semana, sábado, às 16h, o Fortaleza recebe a equipe do Grêmio. Venho logo dizer aqui pra vocês, tá, galera? No dia 26, eu não vou estar aqui na minha casa, nos meus estúdios. O canal vai ter vídeo, mas entre o dia 25, 26, 27 e muito possivelmente dia 28, eu não vou poder trazer aqui vídeos de notícias pra vocês, tá? Nesses quatro dias, eu vou estar de férias, tá, galera? Eu vou viajar, vou pra um hotelzinho aqui bacana com a minha família, 4, 5 horas de viagem, país adentro, tá? Vamos pra uma prainha no Pacífico. Eu tô preparando esses dias, né? Já tô aí algumas semanas já preparando vídeos pra que no dia 25, 26, 27 e 28, você aí que gosta aqui do meu trabalho tenha 3, 4 vídeos todos os dias no canal, porém serão vídeos atemporais com temas diferentes. Vamos ver se vocês gostam desses vídeos que eu vou lançar aqui, tá? Como, por exemplo, quem é maior, Remo Paysandu, oitão, a equipe do Fortaleza deste ano, com quem você renovaria para os próximos anos, coisas desse tipo, tá, galera? Então, eu não vou poder cobrir, né, no caso, fazer um vídeo de pós-jogo do jogo, né, Corinthians e Fortaleza, seja vitória ou derrota do Fortaleza, eu não vou fazer esse vídeo, tá, galera? Eu estarei na praia, no jogo da volta, no Castelão, se Deus quiser, eu estarei aqui pra fazer um vídeo feliz, feliz, porque o Fortaleza vai chegar na final da Sul-Americana, tá? Bom, olha só, galera, o Fortaleza vai enfrentar a equipe do São Paulo, tá, hoje, às 21h30, depois temos o Corinthians pela Sul-Americana e o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, tá? Por que eu disse aí, ó, cuidado, Fortaleza, tal, por quê? Porque, bicho, vocês acham difícil o Fortaleza ser prejudicado contra o São Paulo, ou principalmente contra o Corinthians na final da Copa Sul-Americana? Eu não acho difícil não, tá, galera? Sinceramente, o que aconteceu, cara, contra o Grêmio foi algo incrível. O Grêmio, tá, galera? Camisa pesada, campeão do mundo e, mesmo assim, o VAR não marcou aquele pênalti. Irmão, pra passarem a mão no Fortaleza em uma final da Sul-Americana é rapidinho. O que pode deixar a gente um pouco mais tranquilo é que jogo de Sul-Americana, os árbitros não são brasileiros, não são árbitros da CBF, né? São árbitros da Comembol ou FIFA, né, galera? Então, muito possivelmente, o cara não vai puxar pro Corinthians, por quê? Porque a CBF quer, ou porque um patrocinador quer, ou porque alguém quer. Tô dando exemplo, tá, galera? Eu não tô dizendo aqui que a CBF tá favorecendo o Corinthians, nem que a CBF quer que o Corinthians seja... Não, não é isso. Tô dando um exemplo, tá? Exemplo. Porque aqui pra nós, hein, você aí que vinha aqui me censurar, me criticar, quantas vezes esses clubes grandes do Rio de Janeiro e São Paulo já não foram beneficiados contra nós, nordestinos? Quantas... Basta... Vai aí no YouTube, cara. Vai no YouTube, seja jogos normais ou alguma final. Meu irmão, a Rede Globo de televisão, na final da Copa do Brasil 2008, pegou o microfone, o microfone, o microfone, e colocou em cima da torcida do Corinthians. Tinham 1.500 corintianos na Ilha do Retiro, contra mais de 30 mil, aliás, mais de 33 mil torcedores do esporte. Como é que você, assistindo o jogo na televisão, você só escutava, não para, não para, não para. Como é que pode, velho? Por mais que a torcida do Corinthians seja uma torcida fiel, grita, é uma torcida de responsa, sabe? A torcida do Corinthians. Mas como é que pode 1.500, 1.500 abafarem 33 mil? E ainda por cima o esporte ganhando o jogo. O esporte ganhando o jogo. Porque o esporte matou o jogo no primeiro tempo, caso você não saiba, né? Quando terminou o primeiro tempo, estava 2x0 para o esporte, na final da Copa do Brasil. E a gente escutava, não para, não para. Ah, galera, é isso mesmo que acontece, entendeu? Meio que desabafa aqui, mas é assim, vocês sabem que é assim, né? Como é que pode 1.500 torcedores do Corinthians abafarem 33 mil torcedores do esporte, a torcida do esporte vencendo, o esporte vencendo o jogo, sendo campeão? Isso não existe, gente, não existe. Não existe. Então, você aí, torcedor do Fortaleza, todo cuidado é pouco no Campeonato Brasileiro agora, tá? Vocês estão aí na oitava colocação, tá? Todo cuidado é pouco. Fortaleza tem fazendo boas temporadas, vem fazendo, né? Já são três anos de fazendo boas temporadas no Campeonato Brasileiro, tá bem? E todo cuidado é pouco na Sul-Americana também, tá? Quem avisa, amigo, é, né? Só um aviso aqui de um irmão nordestino. Deixa aqui teu comentário, tá? Não esquece de deixar like nesse vídeo, se inscreve no canal. Tchau, galera! Tchau, galera!